Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo para você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região, aqui no canal da TV SB Notícias. Hoje é dia 26 de abril de 2019, hoje é sexta-feira, minha gente. Você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos colocar aqui o número na sua tela para você interagir, participar, mandar vídeos, fotos, imagens aí do seu bairro, da sua rua, os problemas, as situações, os acontecimentos das estradas e também das rodovias da nossa região. E vai aí, ó, você no nosso canal, vai clicando aí no joinha, é o gostei e também no sininho para que a gente possa notificar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no canal da TV SB Notícias. Obrigado, sejam bem-vindos, vem comigo. Pessoal aí do portal SB Notícias, você aqui no canal do nosso jornal. A partir de agora a gente começa trazendo essa informação, informação de Nova Odessa foi... é um acidente, né? Um acidente, um motorista de 34 anos sofreu ferimentos após bater o carro em um poste e ainda acertar um caminhão na avenida. Lá de Nova Odessa, a gente coloca aqui as imagens, foi ontem à tarde, ele foi encaminhado ao hospital, passou por atendimento médico e seguia em observação. Segundo a polícia militar, o acidente ocorreu no cruzamento da avenida Ampelio Gazeta com a rua Fiarovante Martins, no bairro Green Village, lá em Nova Odessa. Veja só, o motorista conseguiu sair ileso desse acidente, hein? Nasceu de novo, né? Nasceu de novo, não é verdade? Duas pessoas foram presas ontem à tarde, veja só, na cidade americana, é... eles, né? Essas duas pessoas suspeitas de participação no roubo de uma carga de celulares estimada em 600 mil reais. 600 mil reais. Segundo a Prefeitura de Americana, os suspeitos de participar deste crime foram localizados após uma perseguição que mobilizou ainda policiais militares, incluindo o helicóptero Águia. Os suspeitos estavam na região do assentamento Milton Santos, com o veículo carregado com os produtos. O caminhão estava em um canavial e um, né? Olha só, em um dos suspeitos também foi preso ao tentar fugir a pé. Falando de celular, desse roubo em Americana, veja só, ontem quase no finalzinho da manhã, foi por volta das 11 horas, veja só o que aconteceu. Um grupo armado roubou mercadorias, celulares e dinheiro da loja Casas Bahia, do Tivoli Shopping, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Foi uma invasão, o crime ocorreu 11 da manhã, ontem, quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, cerca de 90 aparelhos de celular foram levados. Ninguém foi preso e não teve feridos. Três homens entraram na loja, veja aí, ó, três homens entraram na loja e anunciaram o roubo. Os funcionários foram detidos, foram rendidos, né, os funcionários, e os criminosos, nenhum foi detido. Eles pegaram celulares, dinheiro do caixa, em seguida fugiram em um veículo que estava sendo dirigido por outro homem. O veículo foi encontrado abandonado, próximo ao shopping, e o grupo continuou a fuga em um outro veículo de cor prata. A Polícia Militar conseguiu encontrar o carro, né, e agora o shopping, né, e a Casas Bahia emitiram uma nota dizendo que informaram que estão sendo tomadas aí, todas as providências estão sendo tomadas, as providências necessárias sobre o ocorrido, dando suporte ao lojista envolvido nesse fato. E ontem, né, a loja funcionou normalmente. Que ousadia desses criminosos. Entraram, entraram, 11 da manhã, né, no shopping, e anunciaram o roubo na Casas Bahia, dali daquela localidade da Zona Leste, de Santa Bárbara do Oeste. A gente vai mostrar uma imagem agora aqui pra você, uma imagem lamentável, muito triste, inclusive. É uma agressão que ocorreu, isso aqui, é, ocorreu na, na terça-feira, mas o boletim de ocorrência, inclusive, eu tenho informações aqui, o pessoal aí da, do estacionamento rotativo, estão pegando o boletim de ocorrência hoje, hoje, sexta-feira. Veja só, uma monitora, uma monitora, é, dos parquímetros aqui de Santa Bárbara do Oeste, da área azul, foi agredida, como a gente mostra agora aqui nessas imagens, põe na tela aqui, olha só, essa monitora foi agredida, puxada, olha só, chega uma motorista por trás, e puxa o cabelo da moça, olha aí, segura nos braços e a monitora cai no chão. E você vê aí ainda que, pessoas que estavam passando ali pela, pelo local, ajudaram a moça, foi na rua Duque de Caxias, esquina com a rua Floriano Peixoto. Que barbaridade, né? Agressividade. A gente repudia aqui qualquer tipo de violência, não sabemos ainda de fato o que aconteceu, o que motivou esta mulher, coloca aí as imagens, não mostra aí ou não, mostra aí porque, veja só o absurdo. A gente não sabe o motivo, a gente vai ver agora o boletim de ocorrência, que ainda não está em poder da empresa que administra aqui o estacionamento rotativo de Santa Bárbara do Oeste, mas veja só, a monitora, inclusive, a menina aí, a gente, ela está de licença, está de atestado médico, se feriu, agora você imaginou se essa, se essa moça estivesse grávida. Você está entendendo? Então, nada justifica uma agressão. Se ela se venceu lá o tempo e ela, essa motorista foi notificada, advertida, com aquele envelopinho amarelo, ou se a menina também, a monitora, agrediu também essa motorista com palavras. A gente não sabe, tem que ouvir as duas partes aí, mas agressão injustificável, viu? Veja aí, no centro de Santa Bárbara do Oeste. É o que eu falo também, né? As monitoras estão igual o pessoal da saúde, estão trabalhando, elas trabalham estressadas também, porque acho que é muito, muito, muito pouco, né? O número de monitoras para um centro como esse. Muito pouco. Agora, a americana, a americana também está sofrendo muito. Santa Bárbara já passou. Aqui tem 15 minutos de tolerância. Você estaciona o seu veículo e tem 15 minutos, depois da notificação ali das meninas da área azul, para colocar o ticket, correto? Agora, a americana está uma dor de cabeça também, que eu fui no centro lá e vou falar para você, viu? É por setor ali, é por setor. E estão lá reivindicando 20 minutos de tolerância. O centro de americana, o comércio ali está sofrendo também. Está sofrendo muito. Mas há essas imagens aqui, ó, injustificável. Essa mulher, essa monitora que foi agredida aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, trabalhando e veio lá uma motorista, puxou o cabelo, olha aí, ó. Derrubou a moça, as pessoas foram lá para ajudar e ainda foi lá na sede da empresa, do estacionamento rotativo, e ainda agrediu moças lá, viu, no balcão. Olha aí, ó, ainda ela foi lá para ver a situação que pé que está, né? Lamentável, lamentável. Boletim de ocorrência foi registrado. Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Para você, um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. Obrigado pelo carinho. E amanhã, amanhã não, amanhã é sábado, mas segunda-feira a gente volta com mais uma edição aqui do nosso jornal. Lembrando, se você tiver algum caso aí que esteja acontecendo, envia aqui para o nosso WhatsApp. Vamos colocar mais uma vez aqui o WhatsApp da nossa central de jornalismo, fotos, imagens, vídeos, pode mandar para a gente. Você é o nosso repórter por um dia. Valeu, gente! Um abraço do Nilson Araújo e até segunda. Tchau, tchau! Tchau, tchau!